E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampadê Estou aqui em frente ao sifão buqueirão, o desemboque do sifão buqueirão E hoje pessoal, vou gravar com vocês aqui, para vocês assistirem A descida do sifão buqueirão, até sair lá no emboque dele para vocês verem Vou partir aqui do desemboque, essa parte aqui está levando água nesse sentido aqui Para o riacho seco, aí é indo para o riacho seco, aí onde vocês estão vendo Então nós vamos descer de moto, para vocês verem como é alto esse sifão É uma ladeira imensa, então nós vamos descer até lá na parte do desemboque, do emboque do sifão Para vocês ficarem conhecendo, então vou prender aqui o celular Só um minutinho, só para sair Vamos saindo e vocês vão conhecer a descida da ladeira aqui descendo do sifão buqueirão Deixa eu destravar aqui E vamos ver como é imensa a ladeira, viu? Ladeira bastante alta Olha a descida aí Descida aqui muito grande Esse é o sifão buqueirão Esse é o sifão buqueirão Bastante alta, viu pessoal? A ladeira A ladeira desse sifão Ontem deu uma chuvinha aqui Aqui pessoal, quando dá chuva Se não abrir o sol Não tem carro que consiga subir Então ó, aqui é o canto mais baixo do sifão O sifão passa aí embaixo aí, ó, dessa terra Vamos colocar numa marcha de força aqui, pessoal Que ali é complicado para subir A ladeira ali é bem alta, viu? Com a caçamba aí pessoal Foi essa caçamba que Deu uma virada aí Foi subir, não conseguiu subir Terminou virando Vou subir aqui, ó Vou acelerar que a ladeira aqui é ruim, viu pessoal? Para subir Bem ruim de subir mesmo, a ladeira A moto pegou Primeira porque eu não embalei Se não embalar aqui A moto é quase não subindo Olha como é alto, ó Ladeira imensa, né? Subindo, ó Ainda está subindo bastante Talvez nas imagens Vocês não tenham noção O quão alto é Mas é bastante alto, viu? Vamos ver vocês Olha que coisa linda Aquelas plantinhas ali em cima Olha aí, ó Aqui é o emboque do sifão, ó Do sifão buqueirão Então nós subimos toda essa ladeira aí, ó Ladeira imensa Então viemos lá da outra parte Até o emboque Aqui é o emboque do sifão buqueirão Olha Aqui é a parte do emboque O emboque do sifão Está com o nível d'água bem elevado Quase 2,40m de água Olha a quantidade de água aí, ó Bastante água, né? No sifão buqueirão Então hoje vocês deram um passeio comigo aqui Desceram e subiram a ladeira do sifão buqueirão Ladeira imensa, viu pessoal? Aqui, rapaz, um carro Um carro sofre, viu? Para subir Olha aí, ó A descida A ladeira aí A caçamba lá embaixo A caçamba aqui virou Ela foi desvirada Olha a caçamba lá, ó Olha a caçamba lá, ó Olha a caçamba Então aqui É o desemboque O emboque do sifão buqueirão Aqui, ó O sifão buqueirão aí O emboque dele Então ele passa todo esse terreno aí E vai sair lá do outro lado Então, até o próximo vídeo aí Foi só um videozinho Para mostrar com vocês Descendo e subindo A ladeira do sifão buqueirão Beleza? Então até o próximo vídeo aí Com a graça e a paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Tchau, pessoal